E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma embalagem da Huawei, 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 como preferirem. E temos aqui dentro dessa sacola, duas maquinaças, maquinaças. Temos aqui um Mate 10 Porsche Design, vou colocar ele aqui. E temos um P20 Pro, lançamento comprado ontem na loja oficial da Huawei, aqui em Lisboa, Portugal. Eu agora estou sentado no banco da praça, no meio da rua aqui, vou mostrar pra vocês, pra vocês terem uma ideia. Aí ó, estou no meio da praça, pessoas passando, circulando, carros, tudo rolando normalmente. E eu vou realizar agora o primeiro unboxing da história na praça, no meio da rua. Na verdade vão ser os dois primeiros, né? Vou fazer primeiro o unboxing do Porsche Design em um vídeo. E no próximo vídeo, o unboxing do Huawei P20 Pro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, marca o sininho de notificações, pra você receber novos vídeos. Olha isso, olha a exclusividade disso. Um Porsche Mate 10 em primeira mão pra vocês, cara. E em primeiríssima mão, um Huawei P20 Pro. Então galera, se inscreva aí, participe das minhas redes sociais, do meu canal no Telegram de cupons e promoções. Todos os links aí na descrição, WhatsApp, grupo do WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, tudo aí pra vocês, tá bom? Então agora vamos ao unboxing do P20 Pro. Bom galera, essa belezinha aqui, incrível, maravilhosa, eu comprei na loja oficial da Huawei aqui em Lisboa. Na data do lançamento, dia 12 de abril. Última unidade na cor preta, que na verdade é um chumbo. A cor azul não tinha mais disponível, a cor camaleão é uma cor que vai começar a ser vendida só no final do mês. E essa última unidade que eu comprei é porque a vendedora deixou separado pra mim, eu pedi pra ela, dois dias antes. Falei, ó, separa uma pra mim que eu vou voltar. E sem dar nenhuma garantia, sem fazer nenhum tipo de pagamento, ela deixou separado pra mim o aparelho. E eu voltei lá e paguei, e tava guardadinho e trouxe pra mim essa máquina. Então vamos abrir aqui e vamos prestigiar juntos a abertura do monstro aqui. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. Aqui na frente, a logo da Huawei, P20 Pro, triplo câmera, aqui do lado P20 Pro, do outro lado também, aqui embaixo algumas informações. E aqui desse outro lado, temos aqui o modelo, ó, L29, cor preta, 128 de memória ROM e 6 GB de memória RAM, beleza? Então vamos abrir aqui, unboxing no meio da praça, hein? Primeiro do Brasil. Imagina eu fazendo isso aí no Rio de Janeiro ou em São Paulo, qual seria o resultado, né? Aqui dentro, ó, Huawei Design. Vamos tirar o monstro. Já mostro ele pra vocês. Vamos botar ele de lado aqui. Aqui, quietinho. E vamos ver o que tem mais na caixinha. Primeiro. As pessoas passam aqui olhando pra minha cara achando que eu sou maluco, né? Mas eu sou mesmo, né? Vou fazer um unboxing no meio da praça. Aqui a chavinha, a ejetora. Aqui dentro mais nada. Aqui temos o manual, guia rápido, multilinguagens, cartão de garantia também. E aqui uma case de silicone, tá? Ele já acompanha uma case de silicone. Beleza? Vou botar ele aqui de lado também. Pra gente já usar daqui a pouquinho no aparelho. Aqui temos um cabo USB tipo C. Deixa eu tirar pra vocês aqui. Ok? USB tipo C. Aqui um fone de ouvido. Padrão tipo C também. Aqui um adaptador pra fone de ouvido. Entrada P2, 3,5mm. De um lado. E tipo C do outro. E aqui o carregador. Bem robusto ele, hein? No padrão europeu, lógico, né? E aqui fast charge. Deixa eu ver aqui. 5 volts. 5 volts, 2 amperes. Ok? Então vamos colocar ele aqui. Vamos colocar os acessórios aqui de volta. Guardadinho, direitinho. E vamos abrir a máquina. Esse barulho é esse aqui, galera. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu tô no meio da rua. No meio da praça aqui, ó. Imagina eu fazendo isso aí no Brasil. Maravilha, hein? Que tal? São Paulo, Rio de Janeiro? O aparelho, o aparelho, o aparelho ia estar aqui ainda? Acho que não, né? Mas vamos lá. Chegou até a respingar aqui uma poeirinha da água. Olha aqui atrás o que eu falei pra vocês, ó. Vamos retirar aqui. Isso aqui é sensacional, né, cara? Olha isso. Você tirar o lacre do aparelho é a coisa mais foda que existe nesse mundo. Deixa eu dar um foco aqui pra vocês. Pronto. Que tal? Essas três câmeras aí. Monstro. Tá vendo? O aparelho é meio chumbo. Ele é espelhado atrás, né? Porra, que aparelho lindo, cara. E vamos tirar aqui o lacre da frente também. E ele já vem com uma película pré-instalada, tá? Vamos ligar ele aqui. Bordas arredondadas. Tela de 6 polegadas. Pegada foda, foda. Leitor frontal, que pra mim é o melhor. Leitor de digitais aqui, pra mim, é sensacional. Não gosto quando o leitor é atrás. Aparelho com o último processador da Huawei, o Kirin 970. Inteligência artificial. Câmera tripla. Caralho, eu não vejo a hora de ligar esse aparelho. Vamos botar lá. Português, Brasil. E tá aí, galera. Não sei se vocês podem ver aí. Acho que sim, né? Caralho, que aparelho lindo, cara. Que aparelho lindo. Configurações. Sistema. Sobre o telefone. 6 GB RAM. Kirin 970. MI 8.1. Android 8.1. Versão L29. Huawei P20 Pro. Puta que pariu, cara. Que aparelho foda. Vamos ligar a câmera, lógico. Fazer um primeiro teste aqui com ela. Vou tirar a foto do prédio aqui na minha frente. Pronto. Tá aí, ó. Foto automática, tá? Sem preparar nada. Sem mexer em nada. Agora vamos fazer uma foto com zoom. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Zoom de 10x, tá? Vou tirar uma foto desse mesmo prédio. E aí, que tal? Dá pro gasto? Tá de sacanagem, cara. Olha a foto. Com zoom de 10x, cara. Olha isso. Olha isso. Aqui tá o prédio. E aqui tá a foto da janela com o zoom. Caralho. Nem parece que tem zoom, cara. Olha isso. Nem parece que tem zoom. Olha a riqueza de detalhes. Caralho. Muito foda. Muito foda mesmo. Ai, meu Deus. Então vamos lá de brinquedinho novo, né? Aqui temos a saída, o alto-falante. Saída de som. Câmera frontal. Leitor. Aqui as teclas de navegação. Power volume. Aqui em cima, sensor infravermelho. Aqui embaixo, alto-falante. Carregador e transferência de dados. Aqui as três câmeras. E o flash LED. Triplo-câmera Leica. Pra vocês babarem um pouquinho mais aí, ó. Deixa eu configurar o leitor de digitais, né? Ok. Então vamos desbloquear. E tá aí. Muito rápido, né, cara? Sem palavras. Que aparelho foda. Que aparelho foda. Deus me livre, cara. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, galera. Conheceu o brinquedinho novo agora. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Participe das minhas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp. Tudo aí pra vocês. Na descrição do vídeo, beleza? Espero que tenham gostado. O unboxingzinho poderia ter sido mais elaborado. Mas tô louco pra usar o aparelho. Então, desculpa. Mas tive que pegar e abrir no meio da rua. Que é o tempo que eu tive aqui pra fazer agora. Tá bom? Mas é isso, galera. Tamo junto. Fiquem com Deus. Obrigado. E até a próxima. Valeu. Dorme com essa câmera aí, ó. Pra você sonhar com ela. Um abraço.